Fala pessoal, o Johnny aqui, vamos dar aquela evoluidinha no nosso guerreiro badalhoca Então deixa aí like, cara, uma coisa que você tem que fazer Desmarca e marca o sininho, né, porque o YouTube não tá avisando Então vambora que tá começando mais um Diário do Guerreiro Mas antes de começar esse vídeo eu quero falar pra vocês da Payback Service Lá onde eu tô comprando gold, inclusive tô pra pegar aí mais 24k de gold Você conecta lá com o seu Discord, é super seguro, não tem erro Tem o suporte deles também, que vai tá pronto pra te atender em horário comercial Não adianta você tentar ir lá em outro horário que não dá, né Aproveita e usa o cupom 1, número 1, compra, você vai ter desconto na primeira compra Johnny, mas eu já comprei na Payback Não tem problema, é só usar o desconto lá, botar o cupom que você vai ter o desconto Usar o desconto não, usar o cupom que você vai ter o desconto 1, número 1, compra Tá aí o link na descrição, é só você ir lá Pessoal, vou falar pra vocês o que eu tô fazendo com o nosso guerreiro Pra dar aquela evoluída, tá bom? Tem muita coisa, né, pra fazer, na verdade O que que acontece? Vou parar ele aqui num lugar que ele fique minerando alguma Farmando alguma coisa, né Pode ser essa plantinha aqui, não tem problema não Vamos lá Nosso querido guerreiro Tá com 222, 792 de poder Deu pra upar bastante, né O códex 766 Dá pra melhorar O códex tem muita coisa no nosso códex Você que tá fazendo códex, principalmente Vem aqui e coloca, ó Máximo 6 Mínimo 1 Você pode botar em comum Olha o tanto de item que tem Tanto de códex Que você pode fazer Tranquilamente Tá com item verde E tem aqui, né Os normais Os raros já ficam um pouco mais complicados Pra quem já tá Iniciando e tal Depois você faz isso Coloca alguns no favorito, né Eu sou guerreiro O que que eu foco? Eu gosto de focar em evasão Porque assim o cara erra o golpe em mim Você pode focar em ataque físico Precisão Evasão, precisão Crítico É legal Dane de esmagamento É legal Fica a seu critério Mas isso aqui não é um guia pra guerreiro É um guia geral pra você evoluir Então tem um monte de coisa aqui Que eu tô Favoritando Falar Ah, isso aqui eu tô pra fazer Isso aqui eu tô pra fazer Esses de feitiço aqui Evita fazer Né Se você não for Usar magia Essas coisas Evita fazer Que você vai gastar Item à toa Tem o de servidor também Que não sai caros de servidor Hoje em dia tá muito em conta Você upar Um códex de servidor Vamos ver um aqui Ó Em comum O anel é muito usado Ó, vamos ver o anel Ó 100 de gold Vamos ver um set aqui Ó 28 de gold Então não tá tão caro Hoje você upar Os itens incomuns de códex Isso vai te ajudar muito O badalhoca Eu tô fazendo o seguinte Eu tô upando Antiguidade Porque a antiguidade Porque a antiguidade é um pouquinho Mais chato Né E dá poder O pessoal não dá muita bola Pra antiguidade Falar Ah, mas fazer antiguidade Né Sei não E tal Então você vai farmando Os materiais Esses são os materiais Que você tem que farmar Tá A pedra da alma purificada E os materiais Pra você fazer o O que é isso aqui É um tributo Né Um tributo Pra você Criar ali E E Upando a sua Antiguidade Existe a chance De dar errado Tá bom Pode ser que dê errado Eu tô pegando Muita plantinha Pra quê Fazer constituição Colocar o constituição No 14 Vai dar poder E o ti O ti nem se fala Meu O professor do sapo Tá 4 estrelas Agora tem que colocar Esses dois aqui 3 estrelas Pra eu poder E pra próxima parte Que é a nossa Torre da conquista Cara tem que ocupar muito Isso aqui Deve estar na 17 Por quê? Porque eu não evoluí Essas duas aqui Esses dois X Depois a gente vai evoluindo O resto Bom Potencial Nossos livrinhos Tem guia aqui De onde você pega livro Vai Uh Passou Cara Cara Quando isso aqui passa É uma alegria Uh Rapaz Deu mais um livro azul Isso aqui Quando passa É uma alegria Que você não tem ideia Deixa eu dar uma olhada Aqui No nosso Eu tô pra pegar Mais 24k Falei pra vocês Fazer códigos Fazer outras coisas Eu vou mostrar pra vocês O que eu vou fazer Com 24k De gold Sem gastar Tanto gold Assim Pra melhorar O boneco Você pode fazer também Gasta pouca Não gasta tanto não Tá pessoal Ó Vamos dar uma olhada Se tem algum livro aqui Hum Que sirva Não tem Por que que não tem? Que eu vou precisar De pedaço místico Vamos ver outro Esse aqui Pedaço místico É defesa Pedaço místico Não 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 Então eu vou fazer o seguinte Pessoal Vou pegar esses livrinhos Porque eu não quero Evoluir esses livros Agora E ó Tenta a combinação Vieram dois aqui Que eu não tinha Ó Piscou o potencial Caraca Passou Eu tô acreditando Que tá passando Sério mesmo Agora tem que ter mais E danada Tem que ter mais Não tem problema Vamos ver quantos Tem mais livrinho aqui Tem mais livrinho? Tem mais quatro Ó Acho que veio um Que eu não tinha Ó Veio um que eu não tinha Esse eu tô com medo De falhar Cara Mano Sério Eu nunca dei tanta sorte Assim Ó Quebrou Quebrou Mas esse aqui Quebrou no verdinho Verdinho é fácil pegar Depois eu pego Outra aqui E aumenta Aumenta de dano crítico Isso é muito bom Isso é muito bom E você vai completando Aí seu potencial E Acho que basicamente É isso O nosso guerreirão Vem mais vídeo Tá chegando aí A data comemorativa Eu não gosto de datar vídeo Mas como é um diário A gente pode falar Tá chegando aí o Natal Tô gravando pra vocês Antes do Natal Quero desejar um ótimo Natal Pra vocês Boas festas aí E deixa aquele like Tá bom Pessoal Vou continuar upando o nosso guerreiro Tem coisas novas Vindo aí pro nosso guerreiro Então me acompanha Quero te convidar pra me acompanhar Nessa evolução Quer entrar em contato comigo T.me barra canal do Jone Fala no nosso grupo do Telegram Que tem muita coisa bacana Eu vou ficando por aqui Nos vemos no próximo vídeo Valeu Falou T.me barra canal do Jone T.me barra canal do Jone